Que de Breno Pai Chalcarra, 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 que de Bren Seu caduque, ela gemigosa Mas que filha da puta Viciada em pirâmina Seu boto, ela perde só Seu caduque, ela gemigosa Mas que filha da puta Viciada em pirâmina Se revela que tu não é moça E já tá naquele clima Passa, 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 passa Passa buceta, 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 buceta Na pica Passa buceta, na pica Passa buceta, na pica Passa buceta, 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 buceta Passa buceta, na pica Passa buceta, na pica Passa buceta, 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 buceta Pica isso! Que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo Que cheiro de sexo eu boto Eu boto, ela pede sorca Se eu catuque, ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca Se eu boto, ela pede sorca Se eu catuque, ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca Se eu boto, ela pede sorca Se eu catuque, ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca Te revela que tu não é moça E já tá naquele clima Passa, 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 passa Passa a buceta, 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 buceta Transcrição e Legendas por Quintena Coelho